Santo dia, amado irmão, amado irmão. Hoje nós celebramos Santa Teresa Bendita da Cruz. Esse momento aqui é o momento de nós acendermos a vela para este santo do dia de hoje. A santa de hoje também é conhecida e talvez você já tenha ouvido falar pelo nome de Santa Edith Stein. Ela foi beatificada em primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e sete e acabou sendo canonizada onze anos depois, em onze de outubro de mil novecentos e noventa e oito pelo santo padre São João Paulo vinte e três. Última de onze irmãos nasceu em Breslau, Alemanha, em doze de outubro de mil oitocentos e noventa e um. Num dia em que a família festejava o dia da expiação. A grande festa judaica. Por essa razão, a mãe teve sempre uma predileção por esta filha. O pai, comerciante de madeiras, morreu quando Edith ainda não tinha completado os dois anos. A mãe, mulher religiosa, solícita e voluntariosa, teve que assumir todo o cuidado da família, mas não conseguiu manter nos filhos uma fé viva. Stein perdeu a fé. Com plena consciência e por livre eleição, ela afirma mais tarde. Edith dedica-se então a uma vida de estudos na Universidade de Breslau, tendo como meta a filosofia. Os anos de estudo na Universidade de Breslau passaram até no ano de mil novecentos e vinte e um. Edith Stein visita um casal convertido ao evangelho. Na biblioteca deste casal, ela encontra a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Edith leu o livro durante toda a noite. Quando fechei o livro, disse pra mim própria, esta é a verdade. Declarou ela mais tarde. Em janeiro de mil novecentos e vinte e dois, Edith Stein é batizada e no dia dois de fevereiro deste mesmo ano, é crismada pelo bispo de Espira. Em mil novecentos e trinta e dois, foi atribuída a ela uma cátedra numa instituição católica, onde desenvolve a sua própria antropologia, encontrando a maneira de unir ciência e fé. Em mil novecentos e trinta e três, à noite, fecha-se sobre a Alemanha. Edith Stein tem que deixar a docência e ela própria declarou nesta altura. Tinha-me tornado uma estrangeira no mundo. E no dia quatorze de outubro desse mesmo ano, entra para o mosteiro das carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Tereza Bendita da Cruz. Após cinco anos, faz sua profissão perpétua da Alemanha. Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na igreja católica e prestava serviço no convento. Neste período de regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra deportações dos judeus. Em represália a este comunicado, a gestão invade o convento na Holanda e prende Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração de Westburg. No dia sete de agosto, ela parte para Auschwitz, ao lado de sua irmã e um grupo de novecentos e oitenta e cinco judeus. Por fim, no dia nove de agosto, a irmã Tereza Bendita da Cruz, juntamente com sua irmã Rosa, morre nas câmeras de gás e depois tem seu corpo queimado. Assim, através do martírio, Santa Tereza Bendita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. Santa Tereza Bendita da Cruz, ou se preferir Santa Edith Stein, rugai por nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que elas conheçam um pouco da história da grande conversão de Edith Stein, uma judia filósofa ao catolicismo. Deus te abençoe.